Górias a Deus, salve os amados irmãos com a doce paz do Senhor, amém? Bate palma para o Senhor que lhe merece toda a honra e toda a glória. Louvado teu nome do Senhor, para mim é uma alegria estar aqui, Górias a Deus, agradeço a Deus, eu tenho me colocado aqui, Górias a Deus, a primeira vez, Górias a Deus, aleluia, agradeço o pastor Gelson, Górias a Deus que fez o convite, Górias a Deus, aleluia, porque Górias a Deus nós somos pregadores, pregadores, Górias a Deus que estamos pregando o evangélico, a palavra do Senhor, Górias a Deus, aleluia, louvado teu nome do Senhor, Górias a Deus, mal Espírito Santo que fala comigo e contigo nessa noite, Górias a Deus, abra o teu coração e começa a dar liberdade ao Espírito Santo, Górias a Deus, louvado teu nome do Senhor, vamos ler uma palavra que se encontra em Mateus, louvado teu nome do Senhor, Mateus, Górias a Deus, aleluia, Mateus 24, louvado teu nome do Senhor, versículo 13, primeiro, Górias a Deus, aleluia, louvado teu nome do Senhor, louvado teu nome do Senhor, oras a Deus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo em todo o mundo em testemunho a todas as gentes que estão virar o fim oras a Deus, louvado teu nome do Senhor, palmo está teu assento aí, oras a glorificando, adorando o nome do Senhor, oras a Deus, como estava falando, nós somos pregadores, oras a Deus, aleluia, mas, oras a Deus, a palavra é falar, oras a Deus, aleluia, boas novas, oras a Deus, significa boas novas, oras a Deus, aleluia, almas que estão apelecida, almas, oras a Deus, aleluia, que estão, oras a Deus, aleluia, no mundo, oras a Deus, aleluia, louvado teu nome do Senhor, Deus amado, Deus se poder, muitos, oras a Deus, estão ali, oras a Deus, aleluia, nas drogas, oras a Deus, aleluia, oras a Deus, oras a Deus, viciado, oras a Deus, aleluia, nas drogas, oras a Deus, nas bebidas, oras a Deus, aleluia, mas não está, oras a Deus, palavra não está falando, oras a Deus, almas que não conhecem a palavra, está falando com almas que conhecem a palavra, almas que eles, oras a Deus, que abandonaram ao Senhor, que estão ali também, oras a Deus, aleluia, passando momento difícil, louvado teu nome do Senhor, mas como nós somos evangélicos, oras a que pregamos a palavra de Deus, é onde, oras a Deus, aleluia, que Deus possa, oras a Deus, aleluia, falar, oras a Deus, em teu coração, nessa noite, e você, oras a Deus, começa a glorificar a Deus, oras a Deus, aleluia, oras a Deus, aleluia, oras a Deus, aleluia, porque, oras a Deus, aleluia, muitos, oras a Deus, aleluia, used, oras a Deus, de uma palavra, muito, oras a Deus, aleluia, oras a Deus, a palavra, oras a Deus, salindo com o coração, preciso, que o coração se excita, oras a Deus, almas, oras a Deus, que estão lá, oras a Deus, aleluia, esperando, oras a Deus, aleluia, ou encontro, ou alguém, ouas a Deus, que possa, falar o amor de Deus, falar, oras a Deus, aquilo, ouas a Deus, que o coração, precisa, com o coração se excita, orça a Deus, aleluia, mas muitos, orça a Deus, não estão se preocupando com almas, almas, orça a Deus, que estão lá fora, orça a Deus, que muitas vezes o inimigo, orça a Deus, está levando, orça a Deus, aleluia, almas que pregavam o evangélico, almas, orça a Deus, que cantavam e adoravam o nome do Senhor, orça a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, Deus amado é o seu poder, porque, orça a Deus, aleluia, muitas vezes, orça a Deus, uma alma, orça a Deus, aleluia, orça a Deus, aleluia, tem um valor, orça a Deus, muito grande, um valor que não tem preço, orça a Deus, aleluia, Deus amado é o seu poder, glorificador, o nome do Senhor aí, Deus amado é o seu poder, porque, orça a Deus, eu era, orça a Deus, uma pessoa do mundo, uma pessoa, orça a Deus, aleluia, aonde que o Senhor me tirou do fundo do poço, aonde que o Senhor me colocou para pregar a palavra, orça a Deus, aleluia, orça a Deus, aleluia, mas, orça a Deus, Senhor, orça a Deus, falou comigo, você, orça a Deus, vai pregar meu evangélico, orça a Deus, aleluia, aonde que, orça a Deus, Senhor, que o Senhor me livrou da morte, orça a Deus, aleluia, e aqui estou, orça a Deus, aleluia, pregando, orça a Deus, amor de Deus, pregando, orça a Deus, aquilo, orça a Deus, que o Senhor possa, orça a Deus, imprime, orça a Deus, colocar em teu coração, orça a Deus, aleluia, Deus amado é o seu poder, você que tenha parado, você que abandonou o caminho do Senhor, orça a Deus, você que saiu, orça a Deus, aleluia, orça a Deus, na presença do Senhor, aonde que o Senhor tem colocado, orça a Deus, nas tuas mãos, orça a Deus, algo, orça a Deus, que você possa, orça a Deus, aleluia, ou poderia, orça a Deus, aleluia, sair em lugares, pregando o Evangelho de Deus, orça a Deus, aleluia, mas muitos estão, orça a Deus, ali, orça a Deus, orça a Deus, no mundo, orça a Deus, nas drogas, nas bebidas, orça a Deus, aleluia, sofrendo, orça a Deus, aleluia, mas o Senhor prepara, orça a Deus, pregador, orça a Deus, prepara, orça a Deus, aleluia, para pregar o Evangelho, para falar com alguém, com aquilo, orça a Deus, sabe o que precisa, eu e você, ser a igreja, a igreja, orça a Deus, aleluia, somos nós, é nós que pregamos o Evangelho, é nós, orça a Deus, aleluia, que falamos o amor de Deus, louvado é o nome do Senhor, orça a Deus, aleluia, Deus amado é o seu poder, orça a Deus, aleluia, porque a presença do Senhor é tremendo, orça a Deus, aleluia, Deus amado é o seu poder, orça a Deus, louvado é o nome do Senhor, mas orça a Deus, uma alma que tu ganha, orça a Deus, aleluia, louvado é festa no céu, vale para o mundo inteiro, orça a Deus, aleluia, o Deus amado é o seu poder, louvado é o nome do Senhor, orça a Deus, aleluia, orça a Deus, aleluia, vai dar liberdade ao Espírito Santo, orça a Deus, aleluia, abre a tua boquinha aí, orça a Deus, começa a adorar ao Senhor, Deus amado é o seu poder, louvado é o nome do Senhor, orça a Deus, aleluia, ou Deus amado é o seu poder, Espírito Santo, orça a Deus, começa a falar, orça a Deus, aleluia, Deus amado é o seu poder, orça a Deus, aleluia, orça a Deus, aleluia, orça a Deus, porque o Senhor, orça a Deus, aleluia, falou em minha vida, falou comigo, orça a Deus, não se preocupe, porque eu vou fazer de você, orça a Deus, aleluia, orça a Deus, aleluia, orça a Deus, aleluia, orça a Deus, aleluia, não tem estudo, mas eu sei que o estudo vem lá do trono, ele orça a Deus, coloca sobre minha boca, ele orça a Deus que me guia, ele orça a Deus que fala, orça a Deus é o Espírito Santo, orça a Deus, aleluia, Deus amado é o seu poder, orça a Deus, mas nós vamos falando agora, é pelo Espírito Santo, orça a Deus, aleluia, porque o Espírito Santo, convença o nosso coração, convença, orça a Deus, aleluia, a nossa vida, orça a Deus, aleluia, o Espírito Santo, orça a Deus, aleluia, enche, orça a Deus, eu faço, orça a Deus, aleluia, ele usa, orça a Deus, aleluia, orça a Deus, aleluia, o Deus amado é o seu poder, começa a glorificar a Deus aí, começa a orça da liberdade ao Espírito Santo, e vai falando, oh glória, e vai falando, oh santo, orça a Deus, aleluia, vai abrindo a tua boquinha aí, orça a Deus, aleluia, tu tem boca para glorificar, tu tem boca para adorar, orça a Deus, aleluia, orça a Deus, começa a glorificar ao Senhor, orça a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, orça a Deus, aleluia, Deus amado é o seu poder, porque é o Espírito Santo, orça a Deus, aleluia, ele habita na minha vida, orça a Deus, a unção, orça a Deus, aleluia, orça a Deus, ele transforma o vaso, um vaso pequeno, um vaso humilde, um vaso, orça a Deus, pequenininho, orça a Deus, que é cheio de azeite, orça a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, orça a Deus, aleluia, começa a buscar a presença de Deus, orça a Deus, aleluia, Deus amado é o seu poder, o Espírito Santo começa a falar contigo nessa noite, orça a Deus, aleluia, aonde está o teu talento, aonde está, orça a Deus, algo que eu coloquei nas tuas mãos, oh Deus amado é o seu poder, começa a mexer com a tua ferramenta, começa a orça a Deus, aleluia, usa, orça a Deus, algo que o Senhor colocou, sobre a tua vida, colocou sobre as tuas mãos, colocou sobre a tua boca, orça a Deus, aleluia, começa a ir, orça a Deus, aleluia, oh Deus amado é o seu poder, orça a Deus, louvado é o nome do Senhor, orça a Deus, aleluia, é Deus amado é o seu poder, orça a Deus, aleluia, oh Senhor vai tocando aí, orça a Deus, aleluia, começa a orça a Deus, aleluia, enche aí, enche o teu coração, orça a Deus, aleluia, você, orça a Deus, aleluia, que estava aí, orça a Deus, aleluia, perguntando, Senhor, orça a Deus, aleluia, me usa, Deus amado, fala comigo nessa tarde, orça a Deus, aleluia, é o Espírito Santo, que vai, orça a Deus, aleluia, orça a Deus, aleluia, orça a Deus, visitar você aí, é o Espírito Santo, que vai, orça a Deus, pegar você aí, é o Espírito Santo, que vai te abraçar, é o Espírito Santo, que vai te apertar, oh Deus amado é o seu poder, é o Espírito Santo, orça a Deus, aleluia, que vai dizer para você, orça a Deus, aleluia, começa a glorificar aí, orça a Deus, louvado é o nome do Senhor, Oh glória Deus, aleluia Deus e poder Oh glória Louvado é o nome do Senhor Quando você não tem espírito, você não tem unção Ora-se a Deus, aleluia Louvado é o nome do Senhor Ora-se a Deus, aleluia Quando você não tem espírito Ora-se a Deus, aleluia O Senhor não habita na tua vida Porque precisa de unção Precisa de azeite no teu vaso E se não tiver azeite no teu vaso Ora-se a Deus, aleluia Não tem unção sobre a tua vida Louvado é o nome do Senhor Ora-se a Deus, aleluia Porque nós já era Ora-se a Deus, aleluia Não estava no mundo E aqui nós estamos pregando o evangélico E aqui nós temos o vaso Ora-se a Deus, aleluia Ora-se a Deus, louvado é o nome do Senhor Mas o meu vaso e o teu vaso tem que ter azeite Tem que ter unção Ora-se a Deus, aleluia Louvado é o nome do Senhor Para a unção de Deus descer Ora-se a Deus sobre aqui Para a unção de Deus Ora-se a Deus colocar Sobre a tua vida Ora-se a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Eu estou falando a unção Aquele que está lá no trono Ora-se a Deus, aleluia Aquele, ora-se a Deus que estende a mão Ora-se a Deus, aleluia Com braça de fogo Ora-se a Deus, aquele, ora-se a Deus que derrama Sobre mim e sobre a tua vida Aquele, ora-se a Deus que tirou você do mundo Aquele, ora-se a Deus que fez de você Um pregador da palavra Aquele, ora-se a Deus, aleluia Ora-se a louvado é o nome do Senhor Que carregou a cruz por mim e por você Ora-se a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Aquele, ora-se a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Escolheu dentro do vento do tamanho E chamou por teu nome O Deus amado é o seu poder Ora-se a Deus, aleluia E fez de você um pregador Fez de você um cantor Fez de você, ora-se a Deus, aleluia O Deus amado é o seu poder Um soldado valente Um soldado da batalha Um soldado, ora-se a Deus, aleluia Que enfrenta, ora-se a Deus, aleluia Toda, ora-se a Deus, aleluia Toda prova, ora-se a Deus, aleluia Louvado é o nome do Senhor, ora-se a Deus, aleluia Mas Deus, ora-se a Deus, aleluia Ele conhece, ora-se a Deus, aleluia O teu coração O Senhor conhece, ora-se a Deus, aleluia O teu íntimo, do teu coração Deus sabe, ora-se a Deus, aleluia Em todas as coisas, ora-se a Deus, aleluia Deus sabe, ora-se a Deus O que se passa, ora-se a Deus, lá dentro da tua casa Ora-se a Deus, porque, ora-se a Deus, aleluia Ele conhece, ora-se a Deus, o seu Ora-se a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Ora-se a Deus, louvado é o nome do Senhor Ele não dá, ora-se a Deus, uma luta Ele não dá um fardo, ora-se a Deus, uma cruz Que você não possa carregar Ora-se a Deus, aleluia Ele sabe o momento de agir Ele sabe, ora-se a Deus, aleluia O momento, como Ele vai, ora-se a Deus Usar você, para ser provado Diante De Ora-se a Deus, aleluia O Deus amado é o seu poder Ora-se a Deus, aleluia Por isso não para, ora-se a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Você, ora-se a Deus, aleluia Que estava lá no mundo Você, ora-se a Deus, que foi Ora-se a Deus, aleluia Livrado da morte Ora-se a Deus, aleluia Você, ora-se a Deus, que estava numa cama do enfermo Ora-se a Deus, aleluia Que não tinha, ora-se a Deus, a medicina Que você foi desenganado Mas o Senhor, ora-se a Deus, falou contigo Deus amado é o seu poder Ora-se a Deus, aleluia E colocou em tuas mãos Ora-se a Deus, aleluia Para você, ora-se a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Louvado é o nome do Senhor Porque, ora-se a Deus, aleluia Você, ora-se a Deus, muitas vezes Ora-se a Deus, aleluia Olha, ora-se a Deus, para um lado e para o outro Ora-se a Deus, aleluia E muitas vezes, ora-se a Deus, teu coração começa a ficar triste Abastido Engustiado Ora-se a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Ao ver Ora-se a Deus, ao ver teu amigo Teu companheiro que estava contigo Pregando a palavra Ora-se a Deus, aleluia Aquela pessoa, ora-se a Deus, que estava ali contigo Ora-se a Deus, aleluia Louvado é o nome do Senhor Deus amado é o seu poder E lá está, ora-se a Deus, no mundo Aonde, ora-se a Deus, muitas vezes Deu brecha ao inimigo Ora-se a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder E muitas vezes está lá, ora-se a Deus, aleluia Sofrendo Ora-se a Deus, aleluia Mas há uma esperança Porque há um Espírito que possa Terceder sobre minha vida Sobre a tua vida Há uma esperança Que o Espírito Santo Para colocar em você Ora-se a Deus, aleluia Para você encontrar aquela alma Para você buscar aquela alma Ora-se a Deus, aleluia Aquele teu amigo Que estava contigo Pregando, cantando Ora-se a Deus para você Ora-se a Deus, aleluia Dá uma palavra Ora-se a Deus, aleluia Louvado é o nome do Senhor Deus amado é o seu poder Ora-se a Deus, aleluia Louvado é o nome do Senhor Ora-se a Deus, aleluia Muitas vezes Agora-se a Deus, aleluia Ora-se a Deus, aleluia Muito não se preocupa com almas Nunca, muito não se preocupa Agora-se a Deus, aleluia Louvado é o nome do Senhor Ora-se a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Por quê? Ora-se a Deus, se preocupa com outras coisas Ora-se a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Mas o Senhor diz pregar o meu evangélico Orça a Deus, aleluia Para aqueles, orça a Deus que não conhece Para aqueles, orça a Deus, aleluia Que estão afastados Orça a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Orça a Deus, aleluia O Senhor conhece, orça a Deus, aleluia Orça a Deus, aleluia Quando você, orça a Deus, aleluia Está pregando O Senhor sabe, orça a Deus, aleluia Orça a Deus, aleluia O teu jeito de agir O teu jeito de falar O teu jeito de caminhar O teu jeito, orça a Deus, aleluia Louvado é o nome do Senhor Oh Deus amado é o seu poder Orça a Deus, aleluia, começa a glorificar E começa a adorar a Deus Aí nessa tarde Oh Deus amado é o seu poder Orça a Deus, aleluia Vai, vai, orça a Deus, aleluia, vai dando liberdade aí Orça a Deus, você tem boca Para glorificar sim Você, orça a Deus, tem talento sim Orça a Deus, aleluia Aonde está você aí? Orça a Deus, saca Deus, soldado Orça a Deus, aleluia Louvado é o nome do Senhor Oh Deus amado é o seu poder Orça a Deus, aleluia Orça a Deus, pega Orça a Deus, teu capacete aí Pega tua espada Orça a Deus, se você está Orça a Deus, aleluia Na batalha aí Orça a Deus, aleluia Louvado é o nome do Senhor Deus amado, apelejando Orça a Deus, aleluia Oh Deus amado é o seu poder Orça a Deus, aleluia Não pare por aí não Orça a Deus, siga em frente Orça a Deus, aleluia Vai, vai atrás daquela salma Orça a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Oh Deus amado é o seu poder Orça a Deus, aleluia Oh glória a Deus Ai vai glorificando Vai adorando Vai exaltando Vai dando liberdade Oh glória Oh santo Ibiri cantará Cere cantará Oh Deus Oh Espírito Santo Ai meu Deus Orça a Deus Vai tocando aí Ai meu Deus Deus Céu Oh Senhor Começa a falar Igual Orça a Deus, aleluia Fala com essa vida aí Oh Senhor Deus amado é o seu poder Oh Espírito Santo Andando com a alma lá fora Oh Deus amado é o seu poder Espírito Santo Oh glória a Deus, aleluia Oh Senhor Deus amado é o seu poder Oh glória a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Deus sem poder Vai falando aí Orça a Deus Eu tenho liberdade Oh Espírito Santo Orça a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Não pare por aí não Orça a Deus, aleluia Você pensou de parar Você pensou de desistir Você, Orça a Deus Falou com você mesmo Orça a Deus, aleluia Eu não aguento mais Você pensou assim Orça a Deus, aleluia Oh Deus amado é o seu poder Orça a Deus, ninguém me entende Oh Deus amado é o seu poder Orça a Deus, aleluia Sabe por que ninguém te entende? Porque vão para a tua aparência Orça a Deus e não conhece o teu coração Orça a Deus, aleluia Você pensou de desistir Orça a Deus, aleluia Você pensou Orça a Deus De abandonar tudo Você, Orça a Deus Pensou assim Orça a Deus, aleluia Eu vou Orça a Deus, aleluia Eu vou largar tudo Orça a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Orça a Deus O Espírito Santo Está falando com você Orça a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Não pare não Orça a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Oh glória Deus, aleluia, porque orça a Deus, aleluia o satanás, ele vem, orça a Deus te enfraquecer, o satanás ele vem, orça a Deus te soprar no teu ouvido o satanás, orça a Deus, vem orça a Deus, colocar, contenta orça a Deus, aleluia a tua mente mas assim, o Espírito Santo, ele vem para derramar, orça a Deus para encher, orça a Deus aleluia, para, orça a Deus abrir tua mente, e nessa noite, você, orça a Deus não pare, orça a Deus, você sabe de uma coisa, orça a Deus se você, orça a Deus, voltar a lá que eu estava falando o começo lá que o Senhor tirou no mundo no mundo da droga, no mundo no bondícia, orça a Deus no mundo orça a Deus, aleluia, aonde tu estava, o Deus amado se poder, e você está aqui orça a Deus, aleluia mas o inimigo, ele vem e soprou o teu ouvido, orça a Deus, eu sou pessoa, para falar com você orça a Deus, aleluia você é errado, você é atrapalhado orça a Deus, aleluia você é retrangular oh Deus, amado, Espírito Santo, vai falando aí oh clara, Deus, aleluia oh Deus, amado, se poder você pensou assim, vou me sumir orça a Deus, aleluia orça a Deus, louvado, é o nome do Senhor quando você chega nesse ponto eu vou me sumir você está dando brecha para o Satanás porque, orça a Deus, aleluia aí o Satanás começa orça a Deus, aleluia usar você como sapato dele mas eu digo para você nessa noite você não é sapato dele você é aquele que o Senhor te levantou é aquele que o Senhor disse para você eu escurei dentro do vento o vento é tua mãe e chamei por teu nome orça a Deus, aleluia prega meu evangélico orça a Deus, aleluia dê liberdade ao Espírito Santo oh Deus, oh igreja vai buscando aí oh clara a Deus, aleluia eu estou sentindo a presença eu estou sentindo a unção eu estou sentindo a glória oh Deus, não pare não oh clara a Deus, aleluia oh Senhor, Deus amado eu se poder louvado é o nome do Senhor oh glória a Deus, aleluia Deus amado Deus e poder é muito difícil orça a Deus, aleluia tanta coisa que você passa tanto momento que você passa tanta luta que você passa orça a Deus, aleluia louvado é o nome do Senhor orça a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder mas muitas vezes orça a Deus, aleluia muitas vezes tem pessoa que se levanta contra a tua vida pessoa orça a Deus, aleluia que muitas vezes tu olha orça a Deus, aleluia e muitas vezes orça a Deus, levanta com a tua vida orça pra te derrubar mas quando o Senhor diz para você você orça a Deus, aleluia você orça a Deus é meu servo orça a Deus você tem canela de fogo orça a Deus, aleluia aleluia você orça a Deus, aleluia é um pregador você orça a Deus, aleluia é um pregador que prega meu evangélico aonde você andar aonde você estiver orça a Deus a minha unção vai descer sobre tu a minha unção vai descer sobre o teu vaso e azeite vai começar oh Deus amado esse poder vai purificando a Ele aí oh Espírito Santo orça a Deus, aleluia se você pensou dessa maneira vou parar por aqui orça a Deus, há uma esperança na tua vida orça a Deus, aleluia Deus ama a Deus e poder se você pensou orça a Deus, aleluia Deus ama a Deus e poder olha muitas vezes você orça a Deus, aleluia não entende o querer o trabalhar de Deus você não entende como o Senhor trabalha na minha vida na tua vida porque orça a Deus, aleluia você começa a passar um momento aprovações orça a Deus uma prova pequena e você não aguenta e você começa a marmorar o Senhor começa a colocar Ele contra a parede orça a Deus, aleluia Senhor orça a Deus, aleluia não aguento mais oh Deus amado orça a Deus, aleluia você orça a Deus está marmorando você não está buscando você não está jujuando você orça a Deus não está deixando a unção oh Espírito orça a Deus habitar na tua vida ei escuta uma coisa orça a Deus, aleluia orça a Deus louvado é o nome do Senhor orça a Deus, aleluia você é um pregador orça a Deus, aleluia oh Deus amado esse poder você não é orça a Deus, aleluia Deus amado esse poder usado pelo Satanás que o Satanás possa pisar em você você é um varão você orça a Deus é um pregador orça a Deus, aleluia Deus amado esse poder oh Glória Deus amado esse poder louvado é o nome do Senhor vai buscando a unção de Deus louvado é o nome do Senhor orça a Deus aleluia ei Deus amado esse poder oh Glória visita aí Espírito Santo Deus amado esse poder orça a Deus aleluia louvado é o nome do Senhor orça a Deus aleluia orça a Deus aleluia Deus amado esse poder porque orça a Deus você passa Por luta, glória a Deus, aleluia Porquê, glória a Deus, você passa Glória a Deus, por um momento, glória a Deus, aleluia Porquê que você se enfraquece Glória a Deus, porquê você cai Porquê, glória a Deus, você vira as costas Glória a Deus, para o Senhor Porquê você dá o vito para o Satanás Porquê, glória a Deus, aleluia Você, glória a Deus, sale muitas vezes Glória a Deus, você não vai no teu quarto Você não dobra o teu joelho Você não fala com o Senhor Orça a Deus, aleluia Você conta o teu pobremba para alguém Orça a Deus, aleluia Alguém usado por Satanás Orça a Deus, aleluia E ele te derruba E você, glória a Deus, aleluia O Deus amado é o seu poder O Deus vai buscando a presença O Deus amado é o seu poder Aonde está você aí? Aonde está, glória a Deus, aleluia O Deus amado é o seu poder Cadê, glória a Deus, aleluia O teu talento Cadê, glória a Deus, aleluia O Deus amado é o seu poder Louvado é o seu nome do Senhor Oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia Vai glorificando ao Senhor Vai glorificando ao Senhor Orça a Deus, aleluia O Deus amado é o seu poder Ele é o seu amado Espírito Santo O Espírito Santo Orça a Deus, aleluia Vai falar com alguém aí Oh, Deus Oh, glória a Deus, aleluia Eu estou sentindo a unção Oh, Deus amado é o seu poder Estou sentindo a unção aí Orça a Deus quando cheguei aqui O Espírito Santo começou a falar comigo Oh, Deus amado é o seu poder Vai, vai agora Vai dando liberdade aí Oh, Deus amado é o seu poder Olha que o Espírito Santo vai colocar nas tuas mãos aí Oh, Deus Oh, glória Oh, Santo Vai, vai aí Orça a Deus, aleluia Vai abrindo a tua boquinha aí Oh, Deus amado é o seu poder Oh, glória Vai buscando aí Orça a Deus, aleluia Eu quero pedir para a serva Aquela senhora está lá Aquela soldata Orça a Deus, aleluia Abra as tuas duas mãos aí Oh, Deus amado Oh, Senhor Orça a Deus, vai, vai aí Orça a Deus, peca aí Orça a Deus, aleluia Segura Segura aí Segura esse teu vaso aí Oh, Deus Vai enchendo de aceite aí Orça a Deus, aleluia O Senhor está colocando Orça uma unção sobre a tua vida Oh, Deus amado é o seu poder O Senhor está dando autoridade para você O Senhor quer usar você Orça a Deus, aleluia Oh, Deus amado é o seu poder Receba aí Vai recebendo aí Enche aí agora Oh, Deus amado é o seu poder Receba aí Orça a Deus, aleluia São tanta luta São tanta prova Ei, Deus Mas o Senhor tem olhado para você Orça a Deus Soldadinha firme Soldadinha buscando Soldadinha joando Orça a Deus, aleluia Deus amado é o seu poder Orça a Deus, aleluia Pega aí Pega aí O que é teu Segura aí Orça a Deus O que é teu é teu E o Satanás não pode tirar Porque Orça a Deus, aleluia É a unção de Deus E quando é a unção dele Orça a Deus, aleluia Oh, Deus Oh, glória Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Adora, adora Exalta o nome do Senhor aí Oh, glória Oh, santo Ibiri cantará Serecanda Louvado é o nome do Senhor Orça a Deus Aleluia Orça a Deus Agradeço a Deus Orça a Deus Porque Orça a Deus Aleluia Me levantado, glória a Deus, salírio, me colocado Era um pregador, glória a Deus, eu não sou um grande pregador Mas o Senhor, glória a Deus, aleluia Glória a Deus, falou comigo, glória a Deus, aleluia, não se preocupe Glória a Deus, salírio com o teu estudo Mas o teu estudo, glória a Deus, aleluia Glória a Deus, eu vou colocar na tua boca Glória a Deus, aleluia Eu vou te usar pelo Espírito Santo Glória a Deus, aleluia Deus, salmado, eu sei poder Quando eu estava lá no mundo Orça a Deus, eu entrava dentro da igreja e me dava sede Me dava vontade de pregar Mas eu não falava com Deus Orça, como é? Com orça a Deus, que eu vou chegar até lá O Deus, salmado, eu sei poder Mas o Senhor olhou para mim E falou comigo, orça a Deus, aleluia Eu vou te usar sim Orça a Deus, aleluia Deus, salmado, eu sei poder Orça a Deus, aleluia Para pregar meu evangélico Orça a Deus, aleluia Deus, amado, eu sei poder Orça a Deus, assim o Senhor trabalha a tua vida também Orça o que o Senhor Orça a Deus, trabalha Orça a Deus, aleluia Para você ser um pregador Orça a Deus, aleluia Orça a Deus, salmado, eu não sei o Senhor Não sei um covarde Mas sei um pregador O covarde, orça a Deus, aleluia Ele não busca O covarde, orça a Deus, aleluia Ele dá brecha para o satanás O covarde, orça a Deus, aleluia Ele começa a colocar coisa na cabeça Orça a Deus, aleluia Olha aquele irmão Está todo errado Orça a Deus, aleluia Ei, orça a Deus, aleluia Não olha por defeito Orça a Deus, teu termão Orça a Deus, você enfraquece, você cai Orça a Deus, aleluia Olha para a tua aparência Orça a Deus, aleluia Para o Deus, testemunho Orça a Deus, aleluia Deus amado, eu se empoder Orça a Deus, aleluia Deus amado, eu se empoder muito Orça a Deus, aleluia Para a aparência, para alguém Orça a Deus, ele está tudo errado Ele está fazendo coisa errada Ele está lá na igreja Orça a Deus, aleluia E você cai, por quê? Porque você olhou alguém Você, orça a Deus, se olhou para alguém Orça a Deus, aleluia E você caiu E aquele ficou Orça a Deus, aleluia Assim, orça a Deus, nós somos Orça a Deus, aleluia Deus amado, eu se empoder Orça a Deus, aleluia Orça a Deus, um soldado Temente ao Senhor Um soldado, orça a Deus Que não abandona Por poucas coisas Que não deu vida Por Satanás Que não deixe, orça a Deus Depositar em nosso coração Mas deixamos depositar A unção da nossa vida Deixamos, orça a Deus, aleluia Assoprar Orça a Deus, aleluia O Espírito sobre nós O Deus amado, eu se empoder Porque o Espírito Sem Espírito Não somos nada Deus amado, eu se empoder Não adianta, orça a Deus, aleluia Eu tenho roupa bonita Ter gravata bonita Ter terno bonito Orça a Deus, aleluia Não tem, orça a Deus, aleluia Um bom estermunho Não tem, orça a Deus, bom Orça a Deus, aleluia Um coração humilde Orça a Deus, aleluia Oh glória Vai purificando Vai adorando Oh Deus amado, eu se empoder Orça a Deus, aleluia Deus amado, eu se empoder Porque o Senhor está falando contigo Porque o Senhor Agora está falando com você Orça a Deus, louvado É o nome do Senhor Orça a Deus, aleluia Deus amado, eu se empoder Orça a Deus, aleluia Oh glória Deus amado, eu se empoder Orça a Deus, aleluia Louvado é o nome do Senhor Orça a Deus, aleluia Orça a Deus, louvado é o nome do Senhor Orça a Deus, vamos orça a Deus Falar com Deus nessa noite Orça a Deus, aleluia Vamos fazer uma oração Orça a Deus, aleluia Louvado é o nome do Senhor Pelo Espírito Santo Porque nossa oração Orça a Deus, aleluia É a chave da vitória A nossa oração Orça a Deus, aonde que nós falamos com o Senhor A nossa oração É aonde, Orça a Deus Que nós, Orça a Deus Abrimos o nosso coração A mente para Ele Porque Ele, Orça a Deus Que habita na minha vida Ele é teu amigo Ele é teu companheiro Ele é teu cancelador Que te consola E nessa tarde Você quer chorar Pode chorar Porque teu choro É o choro da vitória O teu choro Não é um choro Orça a Deus Que tu tá abatido Engustiado O teu choro Aqui é um choro Orça a Deus Que é o Espírito Santo Que vai Agora só derramar Sobre você aí O choro Fala com Deus aí Ô Senhor Senhor meu Deus Estou aqui Ô Espírito Santo Começa Agora só derramar Sobre mim aí Espírito Santo Vem me abraçar Vem me apertar Espírito Santo Vem encher O meu coração Espírito Santo Vem tocar Sobre a minha vida Espírito Santo Começa agora Colocar algo Que eu preciso Vai buscando aí Fala com ele aí Abra tua boquinha aí Começa a adorar Deus aí Ô glória Ô santo Ô santo Começa a buscar aí Deus amado Se poder Orça a Deus Espírito Santo Entra na minha casa Entra na minha vida Entra Agora só Deus Restaura Restaura aí Restaura essa vida aí Ô glória Vai recebendo aí Nesta tarde Receba aí Receba Receba aí Pega aí Receba 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 Em nome de Jesus Glória a Deus 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 Deus amado Pra mim foi uma alegria Glória a Deus De estar aqui Glória a Deus Pra primeira vez Glória a Deus Aleluia Deus amado Eu se pudei Primeira vez Que eu estou pregando Glória a Deus Num congresso Glória a Deus Aleluia Pra mim foi muita alegria Glória a Deus Glória a Deus Salir do pastor Glória a Deus Tercebido Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deus amado Esse poder Mas o Senhor Já tinha falado Comigo Glória a Deus Eu vou ter vários lugares Pra você pregar O meu evangélico Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Porque vazinho pequeno Glória a Deus Ninguém dá bola Vazinho pequeno Glória a Deus Fica no canto Mas é o vazinho Que o Senhor usa É o vazinho Que o Senhor vai lá E diz Você é meu vazinho E ninguém Glória a Deus Vai dizer Glória a Deus Que você não vai pregar Mas eu vou te levar Em lugares Glória a Deus Para mostrar Glória a Deus Glória a Deus Usar o pequeno Para confundir o grande Glória a Deus Salve louvado É o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Agradeço A minha oportunidade E agradeço Ao pastor Gelson Glória a Deus Bate uma palma Bem forte Para o Senhor Glória a Deus Bate palma E recebe Glória a Deus Em nome de Jesus Glória a Deus